Atenção aqui, Sérgio. Olha, a partir de agora, eu quero te explicar o que acontece com essa criança. Quero te contar aqui, uma criança de 5 aninhos de idade, o Cezinha, ele está precisando da nossa solidariedade. O Cezinha nasceu com uma doença congênita, num intestino, chamada megacolum. O Cezinha, esse menininho de 5 anos, ele está precisando com urgência de uma cirurgia, que até pela complexidade da cirurgia, da operação, ela só é feita em São Paulo. A Cláudia, mãe do Cezinha, ela realiza uma campanha para arrecadar fundos para custear a viagem. Ela conta tudo para a gente num áudio. Vamos atentamente ouvi-la, por favor. O Cezinha é uma criança que tem 5 anos de idade. Ele nasceu com uma doença chamada megacolum congênita. Então, o intestino dele não funciona. Então, quando ele tinha 11 dias de nascido, ele fez uma colostomia. E aí, sempre tendo complicações, sempre se internando. Quando foi em dezembro de 2021, ele fez uma ileostomia, que até hoje está com ela. O Cezinha é uma criança que vive à base de suplementos, porque se não tomar o suplemento, fica fraco e aí vai para o hospital. Então, é uma criança que precisa urgentemente fazer essa cirurgia de reversão. Só que aqui no estado não tem mais suporte para ele. Então, ele vai para São Paulo, para um centro especializado, hospital Sabará. O intestino dele vai ser todo estudado, para saber qual conduta é que vão dar ao intestino dele. Estou pedindo ajuda aí ao pessoal, para que eu possa ir para lá, para São Paulo. Estou pedindo ajuda. Estou pedindo ajuda. Estou pedindo ajuda.